Fala galera, beleza? André Couto da Texpint chegando por aqui. Hoje aqui a gente vai fazer um cimento queimado, mas o que eu vim aqui mostrar para vocês antes? Muitas propagandas se fazem aí na internet que o cimento queimado é uma textura, um efeito decorativo simples de se fazer. Essa informação não é verdadeira. Se você quer um resultado profissional, fiel ao cimento queimado, dá muito trabalho. Olha isso aqui. Essa parede era para ser somente pintada e ela descascou completamente. Olha isso. Sujeira. Tá certo? Isso daqui a tinta foi passada em cima da sujeira e desplacou, soltou tudo. Então agora eu vou ter que fazer uma total preparação antes da aplicação do cimento queimado. Se você se interessou em saber quais são os passos que você vai precisar fazer para fazer um cimento queimado profissional, acompanhe o vídeo aí, faça o melhor, né? Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, leva a informação para as pessoas que você gosta. Acompanhe aí cimento queimado Texpint. Vamos lá? Bom pessoal, a primeira etapa está feita, que é retirar tudo, 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 tudo que estiver solto. Beleza? Agora com o pano úmido, o úmido está úmido mesmo, eu vou limpar. Ó, aqui ó, o pano está limpo, né? Está limpinho, olha só. É exatamente isso que faz com que a tinta não ancore na parede. Então agora eu vou passar um fundo preparador de paredes, antes de corrigir todas as imperfeições que foram criadas nessa parede. Porém, eu tenho que retirar esse pó. Olha a sujeira que está lá em cima. Se eu jogo o fundo preparador de paredes em cima desse pó, eu também vou perder o fundo preparador. Então limpa, limpa tudo que puder antes, aí depois vem com o fundo preparador de paredes. É uma de mão, respeite a diluição pedida pelo fabricante, não aplique ele puro. Só se o fabricante pedir que ele venha pronto para uso, porque tem marcas que já é pronto para uso. Então leia as instruções do fundo preparador, senão você vai estragar a sua parede também. Aplique uma de mão só, espere a secagem, também vai estar lá descrita qual é o tempo de secagem e pode começar as correções com massa corrida. E aqui no rodapé eu vou fazer com argamassa de tão detonado que está. Beleza? Segundo passo. Vamos para lá. Agora, pessoal, terceira etapa. Fundo preparador de paredes. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faça isso na parede toda. Vamos para a quarta etapa. E aí, galera, beleza? Quarto passo. Então a gente já retirou tudo, fez a limpeza com pano úmido, aplicou fundo preparador de paredes, tudo esperou secar limpinho, bonitinho, tudo como manda o figurino. Beleza? Quarta parte, aqui, ó, soltou tanto que afundou o reboco, tá certo? Então aqui eu tive que aplicar uma argamassa cimentícia. Argamassa de assentar piso mesmo. Essa daqui é AC3. Beleza? E agora eu vou aplicar massa acrílica em alguns lugares dessa parede que afundou, retirou massa para deixar essa parede niveladinha. Esse é o passo de agora, aplicar a massa acrílica. Desempenadeira, espátula e massa acrílica. Vamos? Fala, galera, chegamos a quinta etapa. Então aqui já está lixado. Então mais uma vez é super importante fazer a limpeza e retirar todo o pó. Tudo tem que ficar sem pó nenhum. Cantinho, lá em cima, embaixo, tudo sem pó. E aqui agora eu vou aplicar uma tinta acrílica com um fundo. Então como eu vou fazer um cimento queimado, eu vou aproveitar, aproveitar e vou fazer esse fundo num tom de cinza perto do que vai ser o cimento queimado. Beleza? Vamos lá? Bom, gente, já está limpo, bonitinho, sem poeira. Vamos para a aplicação do fundo. A aplicação de uma tinta comum. Se você tem dúvida de como que aplicar uma tinta na parede, lá no nosso canal tem vídeo explicando sobre isso. Então vamos lá. Aqui como eu falei, eu cheguei uma tinta próxima da cor, ela não tem que ser igual. Não tem. Eu só estou aproveitando para, porque como eu tenho que aplicar o fundo, e eu já aproveito e levo ele próximo da cor, que vai ser o efeito que isso vai dar uma facilitada na minha vida e vai economizar o material do cimento queimado. Beleza? Bom, pessoal, quinta etapa terminada. Beleza? Então a parte de preparação para o cimento queimado terminou, ó. Fundo aplicado. É uma de mão só, viu pessoal? Isso daqui é só para não deixar na massa crua. Tá certo? Então a cor foi como eu falei. Como eu tenho que aplicar esse feno e eu tenho uma bisnaguinha aqui para fazer um cinza, então eu já deixei próximo da cor que eu vou usar. Ah, André, eu não tenho a bisnaga e eu não tenho, eu só tenho a cor branca. Pode ser a cor branca. Tá certo? A única coisa que vai mudar, você vai com o fundo gastar o tempo do fundo e a tinta. Porém, você vai economizar material. Sem o fundo, você vai economizar tempo, tá certo? Porque não vai precisar aplicar o fundo, mas você vai gastar um pouco mais de material da massa do cimento queimado. Ponto final, não tem dúvida. Com fundo, sem fundo. Com fundo, você gasta tinta e um pouco mais de tempo. E sem fundo, você vai gastar um pouco mais de massa, mas economiza no tempo. Tá explicado? Então beleza, agora vamos para a aplicação do efeito cimento queimado. Até que enfim, né? Vamos lá.